Vamos aqui, então, começar por esta folhinha aqui, olha, nas folhas eu vou utilizar verde musgo, verde pinheiro e o verde folha. Passei um pouquinho do clareador nas pontas aqui da folha, tá? Joguei aqui um pouquinho do clareador. Vou pegar a tinta, olha, só de um lado do pincel e vou preencher todo o fundo aqui desta folha. Você pode dividir ela ao meio e puxar de dentro pra fora, de um lado. Preenchem bem a trama do tecido, tá? E agora, a gente vem do outro lado, ó, de fora pra dentro, fazendo esse preenchimento. Agora, vamos trabalhar com o verde pinheiro. Tinta só de um lado do pincel, virada pra cima a tinta. Vamos vir aqui, ó, dividir a folhinha ao meio e vou puxar, ó, de dentro pra fora, ó. Sem cobrir o verde musgo todo. Agora, eu venho do outro lado a mesma coisa, ó, de fora pra dentro, ó. Desenhando a folhinha. Agora, eu vou pegar o verde folha pra iluminar. Vou jogar ela aqui no meio, ó, certo? E vou puxar um pouquinho. E venho aqui agora, olha, no contorno. Ó, passo e puxo pra dentro, ó. Certo? Depois, a gente pode vir ou com o marfim, ou com um pouquinho do branco e iluminar essa folhinha. Eu vou pegar aqui o marfim. Só pra fazer aqui um brilho, tá bom? Ó, jogo um pouquinho e puxo. Pode até esperar secar um pouquinho mais, né? E jogo só em alguns lugares aqui mesmo, por exemplo. Posso jogar só aqui, ó. Depois que secar, eu posso vir iluminar mais um pouquinho. Um outro detalhezinho que nós podemos fazer na nossa folhinha. Ó, eu pego esse pincel aqui de serda macia. Ele é o 421 da Condor. Se você não tiver, pode ser também de cabo amarelo. Uma numeração menor, né? Número 4 ou número 2. E a gente vem, ó. Fazendo aquelas nervurinhas da folha. Podemos até iluminar algumas um pouquinho, né? Esses que estão nesses lugares mais escuros, ó. Ok? Então, todas as outras folhinhas eu vou fazer desse mesmo jeito aqui. Certo? Agora, nós vamos para a nossa flor. Vocês podem pintar todas as folhas. Depois, vamos pintar a flor, tá bom? Mas, aqui eu já vou adiantar. E já vou fazendo aqui a florzinha de uma vez com vocês. Deixa eu posicionar aqui melhor, né? Essa florzinha do campo, eu vou fazer ela no tom de rosa. Então, olha só. Observem como que eu vou trabalhar aqui com o clareador. Vocês vão pegar aí o pincel pituar. Ou um pincel igual esse aqui, que não é nem cortado, nem inchado. Um pincel de numeração maior, né? Nós vamos passar o clareador somente aqui, ó. No contorno. Só nas pontas das pétalas. Até aqui, assim, no meio, mais ou menos, tá? Próximo do miolo aqui, não vamos passar o clareador, não. Agora, olha, passei o clareador na base. Vocês vão trabalhar aí com o rosa chá. Aqui, eu tô usando um outro rosa, mas esse rosa aqui, gente, ele é de uma outra marca de tinta, que é essa daqui, olha. Da Yara, tá bom? Então, esse aqui é um rosa oriental. Normalmente, né, as tintas que nós mais usamos aí é da Afrilex. Aí, vocês podem utilizar o rosa chá, tá bom? Eu vou fazer a base, ó. Então, eu passo aqui, ó, próximo do miolo, certo? E vou puxar, ó. Quando a gente vai pintar uma flor, né, a gente começa sempre aqui, ó, do miolo, né, de dentro e vai levando pra fora. Nunca comecem uma flor pintando ela daqui de cima, vindo daqui pra dentro, tá bom? Então, sempre comecem daqui, ó. Né, vocês podem observar que na minha metodologia eu vou ensinando tudo assim, tá, pessoal? Igual eu mostrei pra vocês a forma como pegar a tinta no pincel, olha, sempre só de um lado. Né, ó, a tinta a gente mantém ela sempre assim, ó, virada pra cima. E a gente vem pintando, ó. Trabalhem sempre com a tinta numa textura. É, se você vê que no seu vidrinho a tinta tá mais grossa, você pode raliar ela um pouquinho, tá? Porque a tinta tem que correr bem no tecido, ó, tá bom? E eu gosto sempre de ir explicando com bastante detalhe, né? E dentro dos meus cursos, dentro da escola online Pincel Que Brilha, eu tenho curso pra iniciante, o curso de aperfeiçoamento. E temos também lá outros cursos, né? Mas eu quero frisar aqui pra vocês o curso de iniciante, onde eu explico, assim, tudo com bastante detalhe, pra que vocês possam aprender pintura em tecido de uma forma fácil, simples, né? É... De uma forma totalmente descomplicada. Então, fica aí o meu convite pra você conhecer o meu curso pra iniciante. É um curso maravilhoso. Onde lá dentro nós temos 40 aulas. Eu explico tudo desde o iniciozinho, os materiais, como utilizar cada material. É... Cada pintura que você vai fazer, eu vou mostrando ali como que você vai trabalhando com a tinta no pincel, os movimentos, a combinar as cores. E eu começo com riscos, assim, mais simples, mais fáceis, e depois eu vou trazendo gradativamente riscos mais elaborados, pra que você possa evoluir de uma forma bem fácil, sem nenhuma complicação. Tá bom? Então, lá eu ensino a combinar as cores, trabalhar com luz e sombra, pra você conseguir uma pintura, né? Com mais brilho, uma pintura mais harmoniosa, mais bonita, né? Aquela pintura com volume bonito. Tudo isso você vai encontrar dentro do curso de iniciante. Lá eu ensino flores, frutas, não todas as frutas e não todas as flores, tá? Lembrando que é um curso nível iniciante. Mas lá você vai aprender algumas flores, algumas frutas, a pintar cestas, jarros, ok? E tem uma aula de rosa lá, que é um bônus, que eu preparei pra vocês, que é um desenho de uma rosa bem fácil, pra quem tá iniciando. Poder aí também ter essa oportunidade de pintar uma rosa, né? Que eu sei que todo mundo quer. E pra você conhecer aí o meu curso de iniciante, você pode clicar no link, né? Que eu deixei logo abaixo aí desse vídeo, tá bom? Então, clica no link, adquira o curso de iniciante e vem aí aprender pintura em tecido comigo. Vai ser um prazer ter você lá na nossa escola. E eu tenho certeza que você vai aprender, vai evoluir, vai desenvolver aí nessa arte. Olha, então, fizemos aqui, né? As pontas, vocês podem observar que eu não joguei muito dessa tinta, tá? Porque aqui nas pontas nós vamos iluminar daqui a pouquinho. Então, as pontas eu deixei com pouquíssima tinta. Aliás, não coloquei nenhuma, né? Agora, eu vou trabalhar aqui com um tom mais escuro. Porque sempre pra mim conseguir trabalhar com... Trazer um volume, trabalhar os pontos de luz e sombra, nós precisamos trabalhar com o tom sobre tom. Né? Uma cor mais clara, uma cor mais escura. E aqui, olha, onde que eu vou trabalhar com essa cor mais escura? Olhem as pétalas dessa florzinha. Sempre tem uma que vai vir sobre a outra, né? Então, sempre vai ser assim, olha. As pétalas que estão de baixo, elas vão ter uma sombra. Então, elas vão ficar mais escuras. As pétalas que estão por cima serão mais iluminadas, tá? Por exemplo, essa pétalazinha aqui, ó, ela está de baixo, ó. No desenho. Então, ela eu vou escurecer aqui, ó. Nesse encontro das duas pétalas, eu vou escurecer essa que está de baixo. Ok? Próximo do miolo aqui, eu vou escurecer, ó, em todo o miolinho, tá vendo, ó? A gente escurece e puxa, ó. Não pode deixar essa marcada, não. E agora, eu vou vir em toda a minha florzinha e vou observar, ó. Essa daqui tá de baixo, então, ela que vai vir com o escuro, ó. Essa parte aqui pegou por cima, então, aqui, ó, é onde tá de baixo, vai vir escuro. Aqui também tá de baixo, ó. Então, essa pétala aqui vai ficar toda escura. Aqui também. E aqui, ó. Nos cantinhos aqui também tem que escurecer, tá vendo, ó? Né? No encontro das duas pétalazinhas. Pra mim conseguir um pouquinho mais de profundidade aqui, eu vou trabalhar com vermelho carmim. Você pode trabalhar com vermelho carmim, se você não tiver... Você pode utilizar um pouquinho do púrpura, tá? Mas bem pouquinho, cuidado pra não usar muito púrpura. Onde eu trabalhei com o rosa escuro, eu vou jogar um pouquinho do carmim. A gente pode puxar um pouquinho, assim, ó, né? Ok. Então, trabalhamos os pontos escuros pra gente conseguir a profundidade. Agora, nós vamos trabalhar com... Vamos iluminar aqui. Aí, na hora de iluminar, a gente pode utilizar o rosa inglesa. Podemos utilizar o rosa bebê, o rostinho de boneca, tá bom? Qualquer um desses tons de rosa clarinho. Se você aí, de repente, não tem nenhum tom de rosa mais clarinho, você pode pegar o rosa chá, misturar ele no branco e conseguir um tom de um rosinha, assim, bem clarinho, pra você trabalhar aqui, tá bom? Agora, vamos lá, ó. Eu vou começar aqui, ó, no contorno, ó, na ponta e venho trabalhando com essa tinta, ó. Eu passei o clareador ali, por quê, gente? Pra manter a tinta molhada por mais tempo. Porque aí, agora, quando eu venho trabalhando aqui, ó, essa tinta da base ainda está molhada. As pontas das pétalas estão molhadas pra mim poder conseguir trabalhar bem com essa tinta, ela conseguir espalhar bem. E o encontro desses dois tons de cores ficar bem suave, tá bom? Então, ó, a tinta sempre pra cima, só de um ladinho do pincel. Aqui, como essa flor é grande, eu tô usando um pincel maior, tá bom? Pode utilizar o de número dez ou doze, que o meu desenho aqui tá bem grande. Ó, tá vendo? Essa pétala não está por cima, então, ela é que vai ser iluminada, ó, tá? Vocês podem observar que eu venho explicando tudo direitinho pra vocês. E dentro dos meus cursos, né, lá dentro da escola Pincel Que Brilha, é tudo assim bem detalhado. Por isso que as minhas alunas conseguem aprender, conseguem evoluir, porque eu vou mostrando tudo assim com bastante detalhe, tá bom? Então, você que não faz parte da escola, precisa conhecer os meus cursos e vir fazer parte lá da nossa turma, tá bom? Ó, tá vendo que aqui no encontro das duas cores eu venho trabalhando, ó? Eu faço esse movimento de vai e vem, ó, pra me conseguir um degradê bem legal aqui. Lá dentro do curso pra iniciante, tem um exercício que eu faço lá com as minhas alunas, pra elas conseguirem trabalhar bem esse degradê. Tá vendo? Olha que aqui ficou escuro e veio clareando, né? Então, eu faço um exercício lá com elas logo nos primeiros módulos, pra elas conseguirem desenvolver bem isso. Vou fazer um outro detalhe aqui nessa pétalazinha, olha, que é o seguinte, ó. Eu peguei aqui o... Deixa eu pegar aqui uma cor, deixa eu... Vou pegar a cor que eu passei na base, tá bom? Que foi o rosa chá. Eu vou escurecer aqui, ó, a pontinha dessa pétala. Vocês têm a opção de fazer todas igual eu fiz aqui, ou fazer também esse detalhezinho aqui, que fica bem bonitinho, ó. A gente escurece um pouquinho. Não precisa fazer isso em todas, é em algumas, tá? Dá um charmezinho bem bonitinho, ó. Depois eu vim com vermelho carminho. Agora, eu vou iluminar normalmente. Só que... Aqui onde eu coloquei o escuro, eu não jogo o claro por cima, não. Eu vou jogar a cor mais clara aqui do lado, ó, né? Onde não tem o escuro. E vou colocar o claro aqui de baixo, ó. E vou fazer esse movimento de vai e vem, ó. Pra que o encontro dessas cores, do escuro e o claro, fique, forme um degradê. Olha só, tá vendo que aí formou esse degradê? Vou pegar um pincel menor aqui agora um pouquinho. Pra mim fazer esse detalhe aqui, ó, do contorno. Olha só como que ficou bem bonito quando a gente escurece um pouquinho a pontinha. Não fica legal? Então, vamos fazer também em outra pétala? Vamos fazer nessa daqui? Eu vou fazer nessa voltinha que ela teve aqui, ó, tá bom? Tá bom? Fica muito bonitinho quando a gente trabalha assim, ó. Agora, eu pego o rosa. Tô trabalhando aqui com o rosa inglesa, tá? Aí, a gente vem, ó, puxando. Tá vendo, ó? Essa pétala tá por cima, então, é ela que vai ser iluminada, ó. E por que que a gente precisa trabalhar certinho os pontos de luz e sombra, né? Os pontos escuros e os pontos claros? Porque aí eu consigo deixar as pétalazinhas bem separadinhas, tá vendo que elas estão bem separadinhas, bem definidas, né? Por isso, é importante a gente trabalhar de uma forma bem e entender como que a gente vai trabalhando com as cores, né? Os tons claros, os tons escuros. E assim, olha, eu sigo fazendo aqui a minha pintura, né? E assim, olha, eu sigo fazendo aqui a minha pintura, né? E assim, olha, eu sigo fazendo aqui a minha pintura. Aqui, olha, tá vendo? Essa pétala aqui, ela ficou debaixo dessa e debaixo dessa, tá vendo? Essa daqui, ela ficou debaixo de todos. Por isso que eu escureci um lado e escureci o outro também. Agora, aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa veio por cima, então, é ela que eu ilumino. E aí, ó, tá vendo? Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco pra gente trabalhar aqui com um pouquinho do brilho, né? Lavei o meu pincel, vou pegar uma esquinha do branco agora. Ó, só um pouquinho do branco. Vou jogar aqui onde está mais iluminado, ó. Tá vendo? Posso jogar aqui, por exemplo, pra trazer aquele brilho. Aqui já é um brilho, tá? Quando a luz bate, né? E faz aquele brilho. Às vezes, as pessoas perguntam, nossa, sua pintura tem um brilho, né? É isso, ó. Tá vendo? Eu só venho onde já está mais iluminado mesmo, ó. E a gente faz esse brilhozinho. Depois que secar, a gente pode vir trabalhar com ele mais um pouquinho, né? Prontinho. Agora, vamos lá pro miolinho. Passei um pouquinho do clareador. Agora, eu vou passar amarelo em todo esse miolinho. Vou pegar um pouquinho do caramelo. Vou jogar aqui embaixo, ó. Tá? Vou vir esfumando, assim, um pouquinho. Vou jogar também aqui dentro do miolo, ó. Tá? Então, joguei aqui e joguei aqui. Deixando a partezinha de cima ali mais clarinha aí. E essa parte daqui também mais clarinha, ó. Viram? Agora, eu vou pegar um pouquinho do marfim. Vou jogar um pouquinho do marfim aqui em cima. Onde eu já deixei mais clarinho, tá vendo? Ó, joga um pouquinho do marfim. Aqui dentro também, dessa partezinha aqui do miolinho. Tá vendo, ó? Onde eu já deixei mais clarinho, é onde eu vou vir trabalhando com o marfim, ó. Aqui também. Pronto. Agora, eu vou pegar um pincel menor. Pode ser um pincel de número dois, né? Um pincel, assim, bem pequenininho, pra gente poder fazer os detalhezinhos aqui. Pode ser tanto o pincel de cabo amarelo, quanto o pincel, o 421 da Condor, que é esse de cabo vermelho, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar aqui com o sépia. O sépia não pode estar grosso, ele precisa estar mais fininho, mais aguadinho, tá bom? Então, ó, aí, nós vamos vir aqui, ó, e fazer uns batidinhos, ó. Pega um pouquinho de tinta no pincel e vem fazendo batidinho. Aqui dentro eu posso jogar uma esquinha bem pequenininha, bem pouquinho, ó, tá bom? Não vamos exagerar muito aqui, não. Aqui a gente deixa mais larguinho, e aqui em cima a gente vai deixar mais fininho esse sépia, tá? Com menos sépia. Vou jogar um pouquinho só aqui dentro, ó, tá vendo que é só uma esquinha. Agora, a gente pega um pouquinho do marfim, tá vendo, ó, um pouquinho mesmo no pincel. E a gente pode vir, ó, só dando, só iluminando aqui um pouquinho, ó. Vamos aqui agora para fazer esse botão, ó. Vocês vão pegar o rosa chá, eu já passei aqui o clareador, um pouquinho do clareador. Vocês vão passar ele aqui, ó, nessa partezinha da flor. Cuidado, porque aqui são aquela partezinha das folhinhas, tá bom? Ó, então, a gente passa o verde, o rosa chá. Depois, a gente vai escurecer. Então, eu já vou pegar direto o vermelho carminho. Aqui eu fiz como se fosse uma dobrazinha, né? Ó, uma pétalazinha aqui, depois ela vai abrir. Então, debaixo dela aqui, a gente escurece. E vou escurecer aqui também, ó. E um pouquinho do lado de fora, dessa partezinha aqui, dobrou. Vou pegar agora um pincel menor, vou pegar o rosa que eu estava iluminando. Ó, a tinta só de um lado do pincel, viradinha pra cima. Trabalhem com o pincel pequeno aqui. E a gente vem e faz aquela dobrinha aqui do miolinho, ó. Passo e venho, ó. Trabalhando aqui, tá vendo? E venho aqui desse lado, ilumino também um pouquinho pra trazer um brilho, ó. Então, pra fazer o botãozinho é bem fácil, né? Ó, bem simples. Agora, nós vamos trabalhar aqui na... Nessa partezinha das folhinhas. Opa, balancei aqui a câmera, não pode. Ó, peguei o verde musgo. Deixa eu pegar um outro pincel, né? Porque esse aqui... É muito macio, eu gosto dele mais pra acabamento, ó. Peguei um pincel menor, né? Porque o desenho aqui é menor. Pode ser o de número quatro, número seis. Aqui você vai se adaptar melhor aí, tá bom? A gente vai só preencher com o verde musgo. Depois nós vamos trabalhar com o verde pinheiro aqui. E aqui tem o cabinho, né? Ó, peguei o verde pinheiro agora. Vou trabalhar nessa parte aqui, ó. Porque essa do meio tá por cima de todas, tá bom? Façam a pontinha ali, mais fininho que vocês conseguirem. Essa daqui que tá por cima de todas, a gente pode jogar um pouquinho do escuro no meio dela, tá? Esse pedacinho aqui vindo pro cabinho, a gente escurece fazendo esse movimento. Eu pego aqui e puxo assim, ó. Certo? Agora vamos pegar o verde folha. O meu verde folha tá um pouquinho grosso, então, eu venho aqui no meu pratinho. Coloco um pouquinho de água nele e raleio um pouquinho, tá bom? Ó, eu vou iluminar, ó. Quando eu trabalho daqui, ó, de baixo pra cima, eu consigo deixar uma pontinha bem fininha, tá vendo? Então, nunca comecem a fazer esse detalhezinho dessa folhinha pegando aqui em cima. Tem sempre aqui, ó, de baixo pra cima, ó. Aí vocês conseguem deixar uma pontinha bem fininha, ó. Tá? E agora, aqui, a gente vai iluminar fazendo esse movimento, ó. Certo? Vou pegar esse pincel aqui, que eu gosto de fazer acabamentos com ele, ó. Só pra puxar um pouquinho, ó. Os detalhezinhos mais fininhos, tá vendo? Esse pincel aqui, gente, ele é ótimo pra acabamentos, tá? Eu gosto demais de ter esse pincel. Prontinho, né? O cabinho, gente, deixa eu pegar o pincel menor de novo. O cabinho, a gente tem que trabalhar bem nele, tá? Aqui, depois, a gente ainda pode iluminar, ó. A gente pega um pouquinho do marfim, onde já tá mais clarinho, ó. Tá vendo? A gente vem e faz um brilho, ó. Sempre tem que fazer esse brilhozinho, tá? Depois que secar, a gente pode vir retocar esse brilho. Ó, pega o verde pinheiro. Pra gente fazer o cabinho. Depois, ele segue ali pra baixo, né? Depois, nós vamos fazer ali. Só vou mostrar aqui pra vocês, já de uma vez, como que eu vou trabalhar nesses cabinhos, tá bom? Agora, eu pego um pouquinho do marfim. E vou jogar aqui, ó. Só pra trazer um brilho. Então, os cabinhos, eu vou fazer todos assim. Se quiser jogar, fazer um espinhozinho, pode também, né? Então, aqui nos cabinhos, eu vou fazer isso, tá? Depois, eu vou fazer um outro ali, vou te mostrar pra vocês. E a gente pode vir iluminar também um pouquinho, ó. Certinho. Tá? Tchau. 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 O que é isso?